O motivo dessa reunião aqui é que nós precisamos trocar a lâmpada da sala do prefeito. Mas a lâmpada, ela queimou ou só precisa trocar por uma mais bonita? Não, a lâmpada tá queimada. Aí precisamos remover ela pra colocar outra. Então, é só pegar uma escada e trocar a lâmpada. Mas não dá pra fazer isso porque embaixo tem um tapete, o tapete é muito caro. Por isso chamei vocês aqui pra gente criar uma ideia pra fazer essa troca da lâmpada. Sim, mas é só tirar o tapete e colocar a escada. Aí depois é só colocar no meio que tava direitinho. Não, o problema todo é que não pode remover o tapete do local. Ah, deixa de você puxar o saco velho. Manda esse prefeito se catar e chamar o super homem. Eu não acredito que é o meu prefeito que tá vindo não, hein? Prefeito! Prefeito! Como é que o senhor tá? Tá eu aqui! O prefeito que passou na minha porta nem acelhou pra mim. Não, eu sinceramente não tô acreditando nisso não que eu tô vendo não. Não, eu sinceramente não tô acreditando nisso não que eu tô acreditando nisso não que eu tô acreditando nisso não que eu tô acreditando nisso não.